Falando um pouco agora sobre os processos geológicos superficiais, nós vamos enfocar no ciclo hidrológico, tá? Vou dividir em duas partes para a gente trabalhar a água subterrânea e a água de superfície. Bom, vamos lembrar um pouco sobre o ciclo da água, né? A água que vem em precipitação, ela pode ficar armazenada, ela pode sofrer o escoamento superficial. E quando ela sofre o escoamento superficial, juntamente com a precipitação, a água de degelo, a água através das chuvas, né? O armazenamento de água da atmosfera, ela volta a abastecer aqui a água dos oceanos e o armazenamento de água doce, superficialmente, tá? Agora, nós também podemos observar um outro caminho para a água, que é exatamente a infiltração nos solos e nas rochas, que provavelmente ela vai abastecer aquilo que a gente chama de armazenamento de água subterrânea. Bom, a água subterrânea, portanto, ela fica armazenada em rochas, né? Abaixo aí do nível freático. Então, quando a gente fala em termos de aquífero, a gente vai acabar observando que para termos um aquífero confinado, a gente deve ter uma rocha porosa, né? Que é selada por cima, então, solta a posta a ela, ou ainda por baixo, né? Por duas camadas de rochas impermeadas. Então, por exemplo, rochas sedimentares do tipo arenito, elas são bastante porosas, né? Então, seriam bem tranquilos de armazenar a água dentro aqui. Mas, para que essa água não se perca livremente, né? Aqui formando rios e caminhando e abastecendo para a superfície, seria ideal que ela tivesse, acima dela e abaixo dela, níveis com camadas de rochas impermeáveis. Mas como folhelhos ou mesmo basaltos, né? Então, o que controla, na verdade, a quantidade e a presença, na verdade, a presença da água subterrânea? Então, porosidade é um item bastante importante. A argila no solo diminui a porosidade e aí não permite grande infiltração. Poros são os espaços vazios entre os grãos. Se nesses espaços vazios, entre os grãos, eu tiver argila, aí os meus espaços já não estão mais tão vazios e aí eu não tenho porosidade da minha rocha, tá? Cobertura vegetal também é um fator controlador, por quê? O solo que é coberto por vegetação, ele é mais permeável do que um solo desmatado. Inclinação do terreno e tipo de chuva também são fatores que vão interferir no controle da água subterrânea. Quando eu tenho declividades acentuadas, a água corre muito rápido e aí o tempo de infiltração fica diminuto. Então, não há tempo de fazer a recarga da água subterrânea. Chuvas que são muito intensas saturam o solo rapidamente e aí o restante da água que continua caindo, ela tende a escoar superficialmente. Então, o solo saturado não infiltra mais. Já chuvas que são finas e demoradas favorecem mais a infiltração, tá? Então, como eu acabei de dizer, nós temos aqui o nível freático, ele divide exatamente a região aonde eu tenho a minha zona saturada, ou seja, está lotada de água, tá? O nível freático é o que separa a zona saturada da zona de aeração, tá? Então, a gente tem aqui a capilaridade e, na verdade, quando você tem o nível freático, mantendo aqui o nível freático e rochas que afloram, né? Essa saturação, aí é que a gente vai ouvir a formação de rios e lagos, certo? Alguns impactos ambientais da água subterrânea. A gente pode ver vários cásticos, ou seja, a água subterrânea dissolvendo as rochas e aí moldando, né, a natureza e produzindo grandes cavernas, tá? Nós temos também um impacto urbano em que nós tivemos uma cidade que foi construída em solo cárstico e que, de repente, sucumbiu aqui, ó, né, o buraco de Cajamar, uma região de São Paulo, que sucumbiu devido aí aos resíduos, né, ao calcário com cavidades vindas da dissolução através da água subterrânea, tá? A água, ela tinha uma característica ácida e ela foi dissolvendo o calcário. E, por fim, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para aquilo que nós conhecemos como o aquífero guarani, né? Na verdade, é um sistema, né, de aquíferos que se estabeleceu na bacia do Paraná. Então, nós temos aqui, né, uma grande parte brasileira, mas ela não é exclusivamente brasileira. Também tem Paraguai, Argentina e Uruguai, né, esse sistema de aquíferos. E, em amarelo, está mostrando o aquífero confinado. Aquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, a gente tem uma rocha, que é um arenito, né, Acima do arenito a gente tem uma outra rocha impermeável e abaixo do arenito a gente também tem uma rocha impermeável, tá? Que confinam a água dentro dessa rocha de arenito aí. Na minha zona verde, que está nas margens aí do nosso, do nosso, do limite do nosso aquífero, Eu tenho o afloramento em superfície, né, do sistema de aquífero guarani, também conhecido como zona de recarga. Por quê? Porque quando as rochas chegam na superfície, a água cai diretamente, aí essa é a água que infiltra e vai abastecer subterraneamente toda a água do aquífero, certo? Qual seria um problema de uma consequência, né? Se a gente for ver nesta região aqui, a gente tem notadamente uma região de fronteira agrícola brasileira, tá? Então, exatamente sobre as rochas que infiltram a água que vai abastecer o aquífero, Nós temos aí o avanço da agricultura brasileira e isso vai interferir ou pode interferir na qualidade da água que até então é potável, tá? Na qualidade da água de infiltração do aquífero, tá certo? Bom, até a próxima então, um grande abraço pra vocês!